Olá meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Coeb muito obrigado por você estar aqui junto com a gente mais um vídeo com a nossa amiga Maria do Careta faz dia que nós não gravamos, bom dia minha amiga, boa tarde a todos como é que você está, está bem? estou bem, graças a Deus como foi o Natal aí, foi bem? foi, todo mundo com saúde é bom demais, é isso que nós pedimos para as nossas amigas e amigas saúde para essas pessoas que nos assistem essas pessoas que acreditam muito no nosso trabalho e a gente desse lado aqui procurando se dedicar realmente é um trabalho desse para ver as pessoas felizes é assim, vamos entrar? vamos entrar vamos entrar aqui na casa da nossa amiga Maria do Careta como é que está o churro por aqui? não tem? moça, você quer entrar lá para a cozinha ou você pode ficar aqui mesmo? você não quer entrar lá para a cozinha? vamos entrar, pode entrar para cá? pode vou entrar aqui para a casa da nossa amiga Maria do Careta que ela já foi é isso aí arroz pregando, então o pregado é cheiroso como é cheiroso um pregado de arroz e aí, como é que está as coisas por aqui? coisa boa, é bom demais gravar a cesta básica, chegar na casa dessas pessoas, ver as pessoas felizes, dizer o que tem o que comer eu ainda me sinto mais feliz ainda, viu Maria do Careta? inclusive você dizia assim, não, passei o Natal bem, tinha o que comer de Natal? tinha? tinha ainda, o resto daquela cidade que você trouxe naquele dia ainda é né? que coisa boa, é bom demais ver as pessoas felizes ali tem uma foto de um casal muito conhecido aqui na região conhecido, o nome né? porque só o nome mesmo que é conhecido é o nosso amigo, seu João e Dona Hermelinda de Londos, Canadá, muito obrigado seu João e Dona Hermelinda por tudo que você já fez por nosso, aqui no nosso trabalho né? é, muito obrigado mesmo são pessoas que não medem esforço para estar aqui junto com a gente, viu Maria? é, pessoas que usam o coração, você entendeu? porque não é assim as pessoas, as vezes as pessoas tem mas não usam o coração e tem gente que tem e usa o coração, assim como as nossas amigas e amigos que estão aqui nesse trabalho, viu? é, é que nem sempre eu digo, um trabalho parece que Deus escolheu as pessoas de estar aqui estar aqui nesse trabalho né? e a gente só tem muito obrigado, obrigado por tudo é, um recado aqui das nossas amigas que mandaram pra você aqui está uma cesta básica no valor de 200 reais né? se você quiser até abrir essa cesta e botar um bocado essas coisas aqui em cima, você pode fazer isso, fica à vontade, viu Maria? a Maria já está até, já olha as coisas que estão aqui na, daqui porque aqui são uma família bem grande né? é são quantos filhos mesmo? que toda vez eu pergunto eu me esqueço? sete são sete filhos e mais um casal dá nove pessoas dentro de casa nove pessoas que vivem do Bolsa Família, viu? você já imaginou? nove pessoas que vivem só do Bolsa Família quanto é que você tinha do Bolsa Família agora é? aí eu estava tirando 500 aí, por causa que o governo mandou o aumentozinho aí eu estava tirando mil, sabe não? agora é a Rádio Menino Rádio Menino, né? exatamente, macarrão, olha tem até bombom, bombom aqui, que eu falei para as crianças se eu cheguei com o saco de tu, saco de caro ramo agora está a R$ 40,00 é mesmo? R$ 40,00 R$ 40,00 o saco de caro ramo, o menino que me rende, quando diz para mim, eu quase caio para trás que eu ponho o raleio, minha Nossa Senhora para quem usa carvão direto, né? um óleo bota aí que é para a nossa amiga ver as cestas de R$ 200,00 é bastante coisa, viu? é café, açúcar, leite ô rapaz, depois chegou na hora boa mesmo leite nem leite que o menino não estava tendo e os bens dele estavam chorando, dizendo que iria leite e meu filho se conforme, que eu não tenho dinheiro mais para comprar, mais nada, mais nada é isso que é dolorido é a criança pedir o que comer e não tem é isso que dói muito mais, viu? chegou na boa hora, graças a Deus dói muito, dói muito Deus, dá muitos anos de vida, saúde pessoal para todos, né? é, exatamente aqui é a nossa amiga Terezinha nossa amiga Terezinha de... a nossa amiga Terezinha, ela é de... é... Nitoral, Rio de Janeiro muito obrigado, Terezinha Deus ilumina cada passeio de sua família e de nós todos e um bom feliz ano novo feliz ano novo, né? para todos, amigos e amigas, né? para todos os amigos é que nem nós dizemos essas cestas eram para ter chegado no Natal mas como não chegou do Natal vai chegar para o ano novo é assim e toda hora que chegar é bem vindo é bem vindo toda hora que chegar porque essa temporada é uma temporada aí de dois, três meses uma temporada muito difícil é assim? porque já encerrou aquele... o que tinha que fazer na roça agora é só esperar pela planta aí depois é que vai começar a chegar arroz e feijão novo, né? é que vai começar a dar uma aliviada em muito lugar porque já as pessoas que não fazem roça vocês têm roça não, né? não, o Raimundo não fez não porque ele pediu um alinhazinho para fazer negadelo e depois que não dava certo mais não dava certo mais? não, ele também não foi mais lá para amar não exatamente então aqui tem bastante coisa feijão, da teferrona para dentro açúcar açúcar a gente agradece a nossa amiga Terezinha de Nitoral, Rio de Janeiro muito obrigado muito obrigado obrigado a todos nossos amigos, né? que nos assistem é assim, é obrigado a todos que Deus ilumina cada espaço de vocês e feliz ano novo para todos, né? que esse ano que esse ano que vem nossos amigos e amigas realizam sonhos, né? realizam sonhos sonhos de... porque todos nós temos um sonho tem, sim todos nós temos um sonho então que essas pessoas que mandam doação também tem um sonho tem que ser o sonho de mais condição de ajudar o próximo que com certeza eles queriam ter mais condição para estar ajudando porque está comprovado esses nossos amigos é... por isso que a gente pede para que Deus dê em dobro para essas pessoas porque está comprovado que se tiver vai nos ajudar e a gente desse lado muito feliz aqui a escola comprovada da nossa amiga Terezinha 200 reais de alimentação 200 reais em uma cesta básica que vai fazer uma diferença enorme uma diferença enorme que vai fazer na vida dessas pessoas muito obrigado nossa amiga Terezinha obrigado a todos nossos amigos que estão nos assistindo nesse momento, viu? pessoas que não medem esforço para estar aqui junto com a gente obrigado obrigado opa é o careto está chegando da onde careto? pescando? do açude é peixe que tem aí, né? deixa eu ver mostra os peixes foi buscar aqui a mistura do feijão, né? e... olha uma panela aqui, ó opa começou a cair rapaz aqui é não tem o que comer vai lá no açude pega uns caralho assado olha aí cara assado é bom demais viu? aqui é só tratar agora e botar passar na brasa e o fogo já está aceso ali sai esperando é verdade é bom demais pois é isso aí meus amigos e minhas amigas muito obrigado por você estar nos assistindo obrigado por você compartilhar nossos vídeos se você não é inscrito no canal se inscreva vem estar aqui junto com a gente, né? fortalecendo a corrente do bem como é que você você está bem? você está assim um pouco triste não, né? não, estou bem só porque eu esturdia era ruim aí moço, deu uma dor começou a doer aqui minhas cadeiras aqui desce na minha barriga desce na minha perna que parece que minhas pernas queria ficar adormente disse assim meu Deus se eu adoecer e menino pequeno para me cuidar se eu adoecer eu estou não sei nem o que eu posso fazer deste jeito e dor moço eu só não gritar não chorar mesmo porque enfim me aguentava mas aí estou mas ainda está doida ainda aqui na minha cadeira aqui está dolorida está dolorida ainda os pessoas se maria te consultar para que? não adianta me consultar pode passar um exame para me fazer como é que eu vou fazer se eu tenho condição eu fico mais doida que eu estou que melhora isso para você e a gente agradece a cada um do nosso amigo que está nos assistindo se você não é inscrito no canal se inscreva compartilhe os nossos vídeos para chegar em mão de mais gente que tem vontade de fazer o bem tem tanta gente com vontade de doar e não sabe por onde doar assim como tem tanta gente com vontade de receber uma doação tem muitas pessoas com vontade de fazer alguma coisa para o próximo e não sabe como fazer no meio de tanta desconfiança dessas redes sociais que as pessoas às vezes usam de má fé é isso que acontece com muitas pessoas e a gente desse lado está aqui dando o nosso melhor se dedicando a esse trabalho e os nossos amigos compartilham nossos vídeos eu vou encerrar mais um vídeo muito obrigado por você estar nos assistindo e até o próximo vídeo tchau Maria tchau tchau tchau